Vocês têm histórico na família de, pô, meu pai é empreendedor pra caralho, minha mãe também e tal, porque da onde veio isso, entendeu? Essa questão de saber lidar tão bem com o risco. Cara, zero, né, família, meu pai é fazendeiro e minha mãe é confecção, duas profissões bem diferentes e outra, né, bem normais, assim, interior, né, de cidade pequena. Então, acho que a grande questão de tomar risco é a gente sempre se preocupou e sempre teve uma disciplina, né, de ter uma profundidade naquilo que a gente tava fazendo. Então, uma das coisas que a gente fala assim, cara, se tá escrito A, é A, não é B, não é C, não é A menor, não é A menor, não é A craseado, é A, né. Então, acho que as pessoas, principalmente as pessoas que às vezes são muito inteligentes, né, elas têm uma mania de ter uma opinião delas sobre tudo. E eu acho que pra você ser uma pessoa boa naquilo que você faz, um profissional de alta performance, você tem que sair um pouco daquele seu ego, de eu sei tudo, você tem que sair um pouco daquele seu ego de eu tenho uma opinião sobre isso e fazer o que precisa ser feito. Isso é o que os adultos e as pessoas de alto rendimento profissional fazem, né, por exemplo, quando você pega lá um Cristiano Ronaldo versus um Ronaldinho Gaúcho, né, um tinha super talento, poderia estar jogando hoje, ainda, inclusive, porque, vai, tem a mesma idade do Cristiano Ronaldo, por exemplo, ou o Ronaldo Fenômeno, né, mas existia um processo pra ser feito. A opinião era, cara, você precisa se cuidar, você precisa ir na academia, você precisa treinar, você precisa fazer e tal. E aí quando você olha a longevidade desses caras, né, um piloto de Fórmula 1, etc., é o cara que sempre respeitou processos, né, ele improvisa, lógico que improvisa o cara fora de série, mas ele improvisa aquilo que ele treinou, aquilo que ele já tem conhecimento. Então eu acho que a grande diferença, né, da maior parte das pessoas que falam assim, ah, toma risco, você é tomador de risco, você é mais corajoso que eu e tal. Não é que eu sou mais corajoso, é que eu tenho uma necessidade de ter uma profundidade maior naquilo que eu vou fazer antes, né, então, pô, se eu vou fazer day trade, cara, eu vou estudar day trade, como funciona, o que que impacta, o que que pode impactar no preço, tem oportunidade que eu posso trazer da minha análise de macro pra cá, o que que eu consigo incorporar, o que que é normal, não é normal, etc. Porque quando você começa com swing trade, por exemplo, você é mais suscetível à volatilidade, menos suscetível à volatilidade, você aguenta mais volatilidade. Por que que você aguenta mais volatilidade? Porque você fez uma análise, você sabe que o negócio vai ter volta, certo? Aí quando você vai pro day trade, se você for com a mesma cabeça, você também ganha dinheiro. Só que aí as pessoas chegam lá, se alavancam até a tampa e não aguentam um milímetro de volatilidade porque tá alavancado até a tampa. Por quê? Porque o cara não treinou aquilo antes, né. Diferente de quando eu comecei no mercado financeiro, não tinha espaço pra errar. Hoje o cara tem a porra do simulador, aí o cara entra lá no simulador, ele tem dinheiro pra operar com 50 lotes? Não. Aí o cara vai lá operar com 50 lotes, com 100 lotes e tal, aí o cara vai pra conta real, ele tem dois lotes pra operar, ele entra com os dois. É lógico que o dinheiro vai acabar, meu filho. Você treinou errado, você treinou com dinheiro que você não tem. Então, eu acho que a grande diferença é o cara entender que, cara, ele precisa seguir uma metodologia, ele precisa estudar, ele precisa se aprofundar, ele precisa treinar. Hoje, eu, por exemplo, eu uso o simulador, eu não tenho vergonha nenhuma pra falar. Cara, tem vezes que eu quero testar uma estratégia nova, que eu quero olhar uma indexação, etc. Eu vou lá e faço no simulador. Pô, bem mais legal você olhar o que pode acontecer ou o que aconteceu olhando o replay de mercado, que você aprende. Aí o cara chega lá, não, você usa o simulador. Eu não uso o simulador. Eu falo, cara, você pega um piloto de Fórmula 1, que o cara tem lá a pista à disposição pra ele treinar o tempo inteiro. O cara entra na porra de um simulador e treina, porque a tecnologia ajuda pra caralho. Por que que você não vai fazer isso, já que tem essa ferramenta pra você usar no day trade? Então, eu não entendo as pessoas desse vestir um ego, vestir um negócio de eu tenho que ter opinião, eu tenho que estar certo. Então, uma das coisas que eu nunca tive é ego, nunca tive essa questão de eu tenho que estar certo, a minha opinião é essa e acabou. Cara, eu leio o que está acontecendo, o livro diz, pra fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Eu sou muito by the book. Então, eu me preocupo por ser muito by the book. Então, acho que é por isso que eu consegui ter uma consistência muito grande ao longo de toda a minha carreira. Continuo tendo essa consistência. Por ser muito by the book. Cara, eu sigo, tá lá dentro das coisas que eu aprendi. Vou fazer, não tá, não vou fazer. Simples assim, as pessoas às vezes têm. Ah, não, tá dentro do meu setup, vou fazer. Não tá dentro do meu setup, também vou fazer. Assim. Faça independente, digital não tá. Outro dia eu tava conversando com o analista, né, e a gente falou, pô, lá na época da pandemia, a Petrobras veio a R$4, né, pô, veio a R$4 e tal, R$10, né, R$10 a Petrobras chegou a custar R$10, R$11. Pô, pô, a Petrobras veio a R$10, R$11 e tal, puta oportunidade, na, 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 encheu o balde, comprei e tal, não sei o que lá, papapá. Aí o cara falou assim, ah, então, cara, fiz uma análise e tal, achei que a Petrobras viria a uns R$14, aí ela veio pro R$11, daí eu fiquei congelado. Meu irmão, você botou lá que abaixo de R$14 tinha que raspar essa porra, compra, velho, pra que que serviu a sua análise? Jogou no lixo? É isso, é aí, é, cara, mas é justamente isso, assim, essa, essa, essa questão de, pô, fez a análise, confia nela, clica, né, toma, né. A questão é, e outra, você pode fazer isso num simulador, pra você testar o seu setup pra ver se ele é escalável, né, uma das coisas que as pessoas tem um problema, que às vezes elas vão lá pra ir fazer uma análise gráfica, técnica, sei lá que porra, é, aí o cara vai lá e, e assim, cara, eu particularmente acho uma análise, é, gráfica ou técnica, sem você levar em conta o contexto macroeconômico, é, sem você levar em contexto várias outras situações, micro, cenário, empresa, fundamento, etc, né, muito subjetivo. E tudo que é subjetivo não é escalável, né, então, é, esse é o problema das pessoas, ela não consegue entender a diferença entre uma análise subjetiva e uma análise objetiva, uma análise by the book, né, que tá escrita, ó, todo livro fala que nessa situação você tem que fazer tal coisa, cara, é só isso, e aí é esperar, ter paciência. É, uma das coisas que eu sempre falo, né, no treinamento interno, eu não falo isso muito público, né, mas eu falo, sabe qual é o melhor trader, cara? O melhor trader é aquele trader burro, é o trader burro. Sabe por que é o trader burro? Porque o cara faz exatamente o que tem que ser feito. Porque ele não tem opinião, ele não tem pensamento, ele não titubeia, ele não falha, ele, você dá um trabalho pra cá, ó, quando o preço estiver em tal lugar, você compra. Tá bom, eu compro. E aí, tá bom, eu compro.